7 de setembro de 2012, terceiro estágio da floreira da Marilanda. Usamos alguns pneus, estamos acabando de plantar, só falta acabamento no local. Agora vocês vão ver o que está emoldurando a polícia. A floreira hoje, por felicidade, o IP branco nosso está florindo. O IP branco veio moldurar a floreira. Terceiro estágio, falta o último que é o acabamento final. E o IP branco. O IP branco. Saúde. E aí. E aí. E aí. Obrigado.